Olá povo lindo do canal, tudo bem com vocês? Comigo aqui, graças a Deus, está tudo bem. Espero que com você aí do outro lado também. Estamos aqui agradecidos a Deus por mais um vídeo e agradeço também a você que está aí prestigiando o trabalho, que está interagindo, que está deixando seu comentário. Isso para mim é muito gratificante, me deixa muito feliz. Eu sou Ivanilda Lucena, estou aqui nesse canal Dicas de Cultivo em Casa, porque amo plantas e gosto de deixar algumas dicas de como eu faço com minhas plantas aqui em casa. Nesta feita hoje eu estou mostrando para vocês como é que estão o desenvolvimento das minhas mudas da flor de maio. Essa florzinha eu adquiri em maio, cumpri uma muda, inclusive comprei até o meu amigo Diel, que vende ótimas plantas. Ele trabalha ali em frente à Esposende, na Belmen Corrêa, para quem mora aqui na minha cidade e tiver interesse, pode procurá-lo ali. Então eu tinha o maior desejo de ter uma muda, que eu vi o cultivo dele, inclusive no canal do meu amigo dela, da flor de maio, no canal do meu amigo Luiz de França, o canal Minha Horta, Meu Quintal. Então assim, ele tem uma, uma não, ele tem mais, tem uma muda, lindas, lindas, lindas as plantas dele. E eu achei encantadora. Inclusive eu já coloquei aqui no canal, algumas flores, algumas flores não. Quando eu comprei a muda e mostrei a flor dela, que é linda, 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 linda. Então eu, quando vi o meu amigo Diel dizendo que tinha para vender, eu digo, opa, vou aproveitar para ter minha muda agora. E recebi algumas dicas também, né, do meu amigo Luiz, como era que ele era o cultivo. Então, deixei elas duas nesse vaso. Ela gosta de, do solo úmido, mas não encharcado, não precisa estar regando direto, né? No máximo duas ou máximo três vezes por semana. E ela também é um, um, da família dos cactos. Apesar que ela não tem espinhos, né? Ela é uma planta assim que é daqui da, de origem brasileira mesmo, né? E é muito linda, 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 linda. Também eu vi uma curiosidade que ela também é conhecida como flor de natal. Interessante, né? E tem outros nomes também, que eu vou colocar na descrição deste vídeo. Algumas curiosidades sobre ela. E o solo precisa ser um solo, como já falei, não encharcado, mas também úmido. E com os adubos, assim, orgânicos, ela se dá, se adapta muito bem. Então, veja que, graças a Deus, realmente elas estão, né? Já saindo novas folhinhas, brotinhos, assim, das folhinhas. E isso tá me deixando muito feliz. Tanto nesse vaso, como nesse aqui. Como também essas raízes, que ela vem saindo. Então, quando eu disse que essa daqui mesmo também já, já tem uma folhinha nova na ponta, ó. Essas duas daqui também são novas. Então, quando eu falei, até comunicando ao meu amigo Luiz, ele disse que, com certeza, tinha pego. Então, eu estou muito feliz e queria compartilhar com vocês. Hoje eu fiz essa questão de colocar mais um pouco da terrinha orgânica, né? Uma terrinha bem adubada, assim, com adubos orgânicos. E, pra que ela se desenvolva mais. Se Deus assim permitir, quem sabe, no próximo ano, no mês de maio, eu vou estar aqui com as minhas filozinhas pra mostrar a vocês. Então, essa é a dica que eu queria deixar pra vocês hoje. Estou muito feliz com a, como adquiri. Sim, inclusive, até no próprio vaso eu tirei, né, essas mudas e fui colocando aqui. E deixei ainda uma, um, um pouco da plantinha, né, no vaso que eu comprei a muda e dei pra minha mãe. Que ela também tava querendo, que ela vai querer presentear. E ela tá também se desenvolvendo no vasinho lá, pra que ela quer dar a uma outra pessoa. Então, foi muito proveitosa essa muda que eu comprei ao meu amigo Diel. Então, forte abraço a todos. Espero que estejam bem aí do outro lado. E seja grato. Seja grato sempre. Tudo é passageiro, né? Nada vai durar pra sempre. Então, tudo é fase. As dificuldades que a gente enfrenta, que enfrentamos no dia a dia, vai passar. Cremos assim. Tudo tá no controle de Deus. Só que não podemos deixar é de ser grato. Por tudo. Forte abraço. E você que chegou até aqui e ainda não é inscrito. Se sentir o desejo, se inscreva. Será um prazer ter você aqui conosco. Beijo a todos. Nunca mais tinha dado uma garrafa a ele. Olha a alegria dele. As garrafas tudo eu utilizo, né? Ah, como ele gosta de brincar com elas. Tem a garrafa aí, mamãe. Tem a garrafa aí. Eu vou pegar a minha. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Aí ele traz pra mim. É minha. É minha. Vou pegar. É minha. É minha. Fica empurrando a minha perna pra eu brincar com ele. Lendão. 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 Lendão.